Música Hoje é a estreia do Bem Casados Paitê Brasil, onde as noivas poderão tirar todas as suas dúvidas sobre casamento e conhecer um pouco mais sobre o universo Bridal. Hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante que as noivas amam, que é o vestido de noiva. Vamos lá! Música Oi, 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 tudo bom? Tudo bem, e você? Oi, Rosa! Oi! Tudo bem? Tudo bom? Música Nos fale um pouco sobre a grife Rosa Biagiona. Estamos no mercado já há mais de 33 anos e somos voltadas para noivas e festas. Nós lançamos duas coleções por ano, inverno e verão, e nossa preocupação é estar sempre assim, atual, fazendo o que tem de mais bonito e deixando a nossa cliente muito satisfeita. Isso, vamos dizer assim, é a maior característica do nosso ateliê. E quais os diferenciais do ateliê Rosa Biagiona? Pelo que a gente escuta, é o atendimento, que a gente tem um atendimento muito personalizado, a cada detalhe que a cliente gosta. E também eu acho que é um atendimento que não faz diferença entre as pessoas. Aqui todo mundo é tratado do mesmo jeito, todo mundo é bem tratado. Outra coisa que eu acho é a nossa versatilidade. A gente tanto faz bem feito um vestido exótico, justo, extravagante, como faz bem feito um vestido clássico. Não é um estilo rígido. Um diferencial grande nosso é que a gente tem um preço excelente, um preço acessível, usando o que tem de melhor. Um material bom, um material de primeira, rendas boas, tecidos bons, seda pura e tudo isso num preço acessível. O Petit Comité está super em alta no momento. E na minha opinião, o vestido tem que estar coerente com a recepção. Qual que é a sua solução para isso? Eu acho, a Pátria, que é a nossa estilista, nós achamos que tem que ser compatível. Então, se uma recepção é pequena, não é muito grande, então normalmente vai ser num lugar também não muito grande. Então, esse vestido não pode ser muito volumoso. Inclusive, esse semestre, agora fizemos um que estava lindíssimo, a noiva foi ao meio-dia. A noiva linda, num vestido longo, clean, branco, fez o maior sucesso. E também, esses dias, fizemos um que foi o casamento na fazenda, ficou chiquérrimo. Um vestido maravilhoso, com caldinha e tudo, mas foi um casamento bem mini wedding. Qual que é a sua dica para a noiva estar elegante no dia do casamento? É, eu acho que ela tem que, em primeiro lugar, respeitar o biotipo. Então, o shape. A pessoa, todo mundo tem o seu shape. Então, vamos respeitar esse shape. Usar uma coisa adequada para esse shape. As mais cheinhas, põe o vestido mais reto, não tão volumoso. As mais magrinhas, pode já usar com volume, com caldas e babados. Então, tudo tem que ser compatível. Outra coisa que eu acho importante, para estar elegante, é respeitar o horário e o local. Então, ela respeitando o biotipo, o shape, o horário e o local, está tudo certo. E na sua opinião, o que é over no vestido de noiva? Nada é over. O que eu acho é que a coisa tem que ser bem dosada. A overdose é uma coisa que foi além da dose. E na roupa é a mesma coisa. Então, tem que ter o tanto certo de bordado, o tanto certo de armação, o tanto certo de decote. Um decote para uma noiva que vai até na cintura, na frente, não fica bom. Então, eu acho que a coisa... Tudo é over se não for bem dosado. E nada é over se for bem dosado. Vamos conhecer um pouco do espaço Rosa Beajona? Vamos! Vamos!